Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, seja através de contratos de prazo, seja através de contratos de trabalho temporário, seja através dos falsos reciclos verdes ou seja através de qualquer outro mecanismo, o que é verdade é que a precariedade laboral ameaçou tomar conta da realidade laboral no nosso país. Portugal continua nos lugares cimeiros ao nível da precariedade laboral e é uma realidade que tem vindo a ganhar peso e que assumiu proporções crescentes, sobretudo com as políticas, as medidas e as opções do Governo PSD-CDS, que aliás não escondeu o seu propósito de substituir trabalhadores com direitos por trabalhadores sem direitos. Falámos de políticas que procuraram generalizar a precariedade e um esforço intencional ou não de transformar a precariedade na regra das relações laborais e por isso exige-se um combate sério contra o grave problema que a precariedade representa no nosso país, até porque o aumento da precariedade faz aumentar o desemprego, o que significa que combatendo-a estamos também a combater o desemprego. Mas mais, os trabalhadores precários apresentam salários mais baixos do que horas tantas, porque de facto o trabalho precário é sempre um fator de discriminação e condena o trabalhador a uma completa desprotecção. Dito de outra forma, a precariedade que afeta principalmente as mulheres e os jovens é socialmente injusta e degradante e afeta o próprio país na sua produtividade e no seu desenvolvimento. A este propósito é, aliás, sempre oportuno lembrar que quando falamos da precariedade laboral falamos de relações laborais à margem da lei. Estamos a falar de atropelos aos direitos de quem trabalha, estamos a falar da violação de direitos fundamentais, estamos a falar da degradação das condições de trabalho e estamos a falar do aumento dos níveis de exploração. E o pior é que foi o próprio Estado a dar o exemplo em matéria de precariedade. O exemplo que, como sabemos, ganhou outra dimensão com o Governo PSD, CDS, PP, que colocou milhares de pessoas a trabalhar em hospitais, centros de saúde, escolas e em tantos outros serviços públicos a responder a necessidades permanentes mas com vínculos absolutamente precários. Falsos recibos verdes, contratos a termo, contratos de trabalho temporário, contratos de emprego e inserção, tudo serviu para prolongar a agonia de quem trabalha. Tudo serviu para ajeitar as estatísticas do desemprego e para enganar os números. Ora, face a esse cenário, importa repor verdade nas relações laborais e, sobretudo, é necessário que o Estado dê o exemplo. E foi exatamente com esse propósito que os Verdes acompanharam com todo o empenho a elaboração do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários da Administração Pública. Porém, numa altura em que o programa já devia há muito estar concluído, as coisas continuam a derrapar e muitos dos problemas continuam sem ser resolvidos. Falamos de processos ainda não homologados. Falamos de processos homologados à espera de melhores dias sem ninguém saber se virão ou quando chegam. Falamos dos técnicos de Educação Especial que continuam à espera de ver os seus problemas resolvidos. Falamos dos trabalhadores do IFP, do IPMA ou dos trabalhadores da RTP que continuam com as suas vidas suspensas. E falamos das dezenas de ex-estagiários que não foram integrados nos quadros dois anos depois de terem submetido o respectivo pedido no âmbito do PREVPAP e mesmo tendo para ser positivo por parte da respectiva Comissão de Avaliação Bipartida. Sobram, portanto, os problemas e faltam as explicações do Governo. Da nossa parte, da parte do Partido Eclista aos Verdes, mantemos o que sempre dissemos desde o início do processo do PREVPAP. O Estado tem de dar o exemplo e tem de acabar definitivamente com a mentira e a fraude nas relações laborais, porque se os trabalhadores respondem a necessidades permanentes dos serviços, têm de ter um vínculo efetivo e sem que ninguém fique de fora. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Bibiana Cunha, do PAN.